Música Vaguei nas noites mais vazias, pelas madrugadas frias, vai contra você Consultei em mapas a extrair Fui no reino encantado, onde borboletas mil, fecundaram jardins, vi flores desconhecidas Mas que estão cheias de vida, atraíam colibris e bem te vi Vem vadiar, vem com o teu jeito risonho, vem cintilar, faz colorir este sonho Vem vadiar, vem com o teu jeito risonho, vem cintilar, faz colorir este sonho Faz um bailado de cores, despertam milhões de amores Faz meu novilho sonhar Sempre que te vejo, no teu corpo de menino, eu olho a minha lucina e eu cantar Lébrio nas esquinas, te amar é minha cintal Pobla estrela, amplitinho na prática Lá, 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 lá Música Vaguei nas noites mais vazias, pelas madrugadas frias, vai contra você Consultei mapas extrais Fui no reino encantado Onde borboletas mil Fecundaram jardins De flores desconhecidas Mas que estão cheias de vida Atraiam colibris E bem te vi Vem badiar, vem com teu jeito risonho Vem cintilar, faz colorir este sonho Vem badiar, vem com teu jeito risonho Vem cintilar, faz colorir este sonho Faz um bailado de cores Despertam milhões de amores Faz meu novilho sonhar Sempre que te vejo Com teu corpo de menino Eu vou olhar minha piscina e meu cantar Febre nas esquinas Te amar é minha sina Oba estrela matutina pra te dar La, 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 la Legenda Adriana Zanotto